A CIDADE NO BRASIL Bob Dylan era um homem solitário e sem amarras. No início dos anos 60, abandonou a cidade do interior da América, onde cresceu e apareceu em Nova Iorque a tocar guitarra acústica e harmónica. Aos 20 e poucos anos, era já um dos músicos mais populares. Nessa época, vivia-se um clima de grande tensão social. Os direitos civis dos negros e a guerra do Vietnã mobilizavam muita gente. Havia manifestações quase todos os dias. As letras das músicas que Bob Dylan compunha eram um reflexo do mundo que o rodeava. Escrevia sobre questões importantes do seu tempo e depois tocava estes temas de forma muito tradicional. Misturava o novo e o velho. Por isso é que atraía tantos ouvintes de todas as idades. Dylan sempre gostou de poesia e as pessoas apreciavam-me porque as canções dele transmitiam mensagens. As palavras eram muito importantes. Foi considerado um gênio e rapidamente foi eleito como porta-voz das gerações mais novas que procuravam mudanças políticas. Mas Dylan fartou-se disso. Ele era um rebelde que não queria ser líder de nenhum movimento político. Não se via como músico de intervenção porque isso comprometia a sua liberdade artística. Queria era escrever canções e tocá-las. E foi assim que a sua carreira deu uma grande reviravolta. Começou a pegar na guitarra elétrica e chamou uma banda para o acompanhar com órgão e bateria. As suas apresentações tinham perdido o caráter intimista de antigamente. Quase não se percebiam as letras que ele cantava. E essa mudança de orientação na música dele surpreendeu e chocou muita gente. Acusavam de ser vendida à música comercial, ao rock'n'roll. Mas apesar de toda a pressão, Dylan continuava a responder aos jornalistas com sentido de humor, fingindo que não percebia o sentido das perguntas. 13 protestantes, ok? Quem disse isso? Foi em uma revista. Todos os meus filhos protestaram antes. Tudo que eu aprendi. É... É... É tudo que eu faço, é protestar. Depois de uma série de concertos que fez pela Europa, teve um grande acidente de moto quando regressou aos Estados Unidos. Por isso, esteve afastado das luz da Rivalda durante algum tempo. Quando recuperou e as coisas acalmaram, Dylan continuou a compor música e lançar discos. O último foi lançado no ano passado. Chama-se Modern Times e foi considerado pela revista Rolling Stone como o melhor álbum de 2006.